E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo Uma atualização do Windows 10 vai permitir que o sistema rode apps Android facilmente, como se fosse programas nativos A integração é feita por meio do app Seu Telefone, incluindo no SEO da Microsoft Basicamente o seu telefone espelha a tela do smartphone na tela do PC e a partir do update vai permitir que o usuário interaja com os apps do celular usando o teclado e mouse O recurso será especialmente útil para alguns apps porque a integração vai incluir a possibilidade de fixá-los no menu iniciar e na barra de tarefas Os apps serão abertos em uma janela à parte do seu telefone e vão funcionar juntamente com o atalho Alt mais Tab do sistema operacional Com o anúncio do Galaxy Note 20, a Samsung prometeu que será possível executar vários apps Android ao mesmo tempo, a partir do PC Recurso que acompanha deve estender a outros aparelhos posteriormente Devemos ressaltar que o recurso é uma parceria entre a gigante Microsoft e Samsung O que significa que ele só irá funcionar em aparelhos da sul-coreana Principalmente os que rodam a partir do Android 9 Pie e foram lançados a partir de 2018 Para testar a funcionalidade, o usuário precisa fazer parte do programa Insider Já que o recurso foi lançado somente em versão de teste Outra informação importante é que neste momento, vários apps ainda não são compatíveis com o recurso Portanto, alguns deles não respondem aos comandos do teclado e mouse Enquanto outros apresentam somente uma tela escura ao serem abertos Outros apps até funcionam, porém o som é reproduzido no smartphone Ao invés de usar o áudio do PC E este é o vídeo de hoje galera, beleza? Falou!